Mas vamos voltar com cadeia. Aqui na capital, ladrões trocaram tiros com a polícia após prática de roubo no bairro Doutor Fábio. Os bandidos foram presos e um deles acabou baleado na ação. Os detalhes nós temos mais uma vez com o brilhante José Porto. Fala, Porto. Os policiais do 3º Batalhão já trabalhavam numa ocorrência no Doutor Fábio II com uma pessoa que foi assaltada na rua e passou para os policiais as características dos bandidos. Seriam os dois de camiseta escura em uma moto vermelha. Os policiais viram os dois suspeitos em uma moto. Procedeu a aproximação para a abordagem e eles empreenderam fuga pelo bairro. E o que estava na garupa acabou sacando de uma arma, esse revólver, um .38, e colocou a arma em punho para a polícia e efetuou um disparo. Logo em seguida, os policiais conseguiram já pela altura da rua Vazia Grande deter os dois. Ele desceu da moto ainda com a arma em punho em direção dos policiais. E, é claro, os policiais tiveram que efetuar um disparo na perna dele para cessar a ação porque ele queria continuar atirando contra a polícia. Por sorte, nenhum tiro acertou os policiais, mas ele foi baleado na perna e levado para o pronto-socorro de Cuiabá. O outro acabou preso. Esse daí que está preso é o Guilherme Felipe Arruda da Silva, tem 21 anos de idade, e que foi levado para o pronto-socorro baleado, Jonaer Souza Silva, de 23 anos. A arma que está aí, com duas munições intactas e mais a munição deflagrada, o tiro que ele deu na direção dos policiais. Com certeza, bandidos de alta periculosidade. O Guilherme, a princípio, não teria passagens ainda, mas vai ser checado com uma profundidade pela polícia civil. Já o Jonaer, há suspeitas aí da participação dele em vários roubos na região. Os dois acabaram presos em flagrante. Com as imagens do Paulo Henrique, o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto, para o Cadeia Neres.